Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, teu guia no Tarkov e hoje vamos fazer uma missão Prisão domiciliar, parte 1 Nesta missão temos de ir até a Streets e temos de encontrar o grupo desaparecido ok? Então bem, bora lá para a Streets que eu vou te mostrar onde é que tens de ir. Antes de irmos, vais precisar destas chaves aqui, ok? Pronto, agora sim, vamos lá para a Streets. Chegando aqui a Streets, estamos aqui ao pé do Lexus ok? Nós temos de ir para o prédio da Chacanaia, bora lá Entrando no prédio da Chacanaia tens de ter muito cuidado porque este aqui é um prédio com muita gente, costuma vir aqui muita gente, tem muito loot caro portanto, checa todos os cantos, tem cuidado e o que é que vamos fazer? Vamos ter de subir para o último andar. Bora lá o trajeto que tens de fazer é este, mas tens de ir com cuidado último andar, não dá para subir mais e temos de vir aqui aqui ao gabinete 1 ou à grade 1 e o que é que tens de fazer? é só entrares cá dentro e agora tens de extrair extraindo, encontramos lá no Stash. Depois de ir à cela e extraires lá do Streets é só chegares aqui e completares a missão com isto, ficas com a missão feita espero que tenhas gostado e espero que tenha ajudado se gostaste, não te esqueças de deixar o like e escreveu alguma coisa nos comentários se conheces alguém com dificuldades nesta missão envia-lhe o vídeo que vai ajudá-lo agora uma parte aqui da missão anda a fazer umas streams na Twitch se quiseres passar por lá dizer um olá, falar comigo tirar umas dúvidas sente-te à vontade eu falo com toda a gente gosto da companhia estás convidado também criei um Discord da comunidade se quiseres entrar juntar-te a nós está lá a ser muita malta para jogares tem lá informações do Tarkov tem lá informações do meu canal sempre a sair novidades portanto se quiseres entrar também te sentes à vontade tem lá muita sala podes entrar e jogar com o pessoal se for o caso não tiveres com quem jogar ou então podes levar o teu grupo para lá também é porreiro ter lá uma comunidadezinha a jogar espero te ver em breve ou na Twitch ou no Discord abraços e não te estragues até já